Olá, bom dia a todos e todas, estamos aqui para a correção da nossa atividade de classe E eu conto com a parceria, claro, da professora Ângela Bom dia, professora Ângela Bom dia, tudo bom? Estamos aqui, gente, para a nossa aula interativa Então enviem suas sugestões, seus questionamentos e vamos interagir Olha aí, Luciane, estou contando com você, com a Luciane de Domênico, com a Kelly de Etriz Estou contando aí com a força dessa galera, tá certo? Portanto, mandem as questões, todas as nossas tutoras e tutores, mandem as interações dos alunos Para que nós possamos crescer com esse módulo Lembrando que essa é a nossa sétima aula Semana que vem, a oitava aula, nós vamos fazer uma conclusão Fazendo uma revisão de todos os tópicos Mas por hoje, nós vamos nos centrar na atividade de classe para correção de resumos e fechamentos Então vamos lá, primeira questão De acordo com os conhecimentos adquiridos, defina o que significa resumir Lembra lá do texto? Eu quero que você mande para nós essa resposta O que você entende por resumir? E aí, professora Ângela, tem alguma novidade para nós? Não, até o momento não Então nós entendemos que essa questão do resumir está bem claro, né? É Vamos ver Você quer mais uma explicação sobre isso? Acho que a gente pode voltar aqui nos nossos slides O primeiro slide, que eu vou voltar Bem tranquilo aqui para você O que é resumir? Deixa eu tirar aqui as anotações da aula Para tornar a leitura limpa e clara para nossos alunos e alunas Olha aqui, onde é que está no nosso slide Segundo Barros e Lerfeld Resumir é o ato de condensar ideias principais ou centrais Então condensar ideias, não é, professora? Condensar, né, ideias principais ou centrais Isso porque o resumo põe a comunicação expressa em linguagem corrente e reduzida Seja ela Olha aqui, Ângela Narrativa Descritiva e dissertativa Certo Então quando eu quiser tomar a definição de resumo Eu venho lá na nossa aula Tá certo? E já logo no primeiro, segundo slide Eu já tenho a definição de resumo Resumir é o ato de condensar ideias principais ou centrais Ok? Professora Só interrompendo a senhora um pouquinho Pois não Aqui nós temos a tutora presencial Maria Luísa Ferreira Polo PVC Ela diz o seguinte Resumir significa colocar a essência do texto Das principais ideias que expressam pelo autor Então é uma abreviação do assunto tratado Exatamente Foi aluna Tayane Muito bem Olha, Luciane também, viu? Certo Muito bem, é isso mesmo É eu reduzir Aquilo que está me informado Com os detalhes Com jogos estilísticos Com jogos de linguagem É o captar a essência disso Para captar a essência disso O que é que eu faço? Eu pergunto do que trata realmente o texto Não é? Eu faço essa pergunta Do que trata o texto? O que é isto? Né? Né? Então aí eu consigo resumir Tá? Tem mais alguma? Tem aqui, professora Luciane É a reprodução em poucas palavras das ideias do autor Seja ela narrativa, descritiva e dissertativa Essa daqui foi aluna Mirisaela Oh Mirisaela, um grande abraço e obrigada por você ter participado aqui conosco Exatamente isso Eu resumi o que o autor disse Por isso que nós, quando formos fazer o resumo Nós temos que usar a terceira pessoa Usar a impessoalidade Não é? Segundo o autor Né? Ele fala disso, disso e disso Para ele o homem se define como um ser de dupla natureza Um inteligível, outro sensível É ele falando Não é? Eu sempre retomo o que o autor está dizendo E isso tudo de modo coeso Muito bem Tem mais, professora? Não, até o momento não Tá, então vamos para a segunda Qual é o pré-requisito para a realização do resumo? Né? Nós já vimos ali que para a realização do resumo Eu só posso resumir Eu só posso descrever Eu só posso narrar Eu só posso dissertar sobre algo que eu conheço Então é necessário para a realização Antes da realização do resumo Que eu tenha como pré-requisito o que? A leitura A leitura A leitura é o pré-requisito E aí eu tenho lá as formas de leitura Também que estão no começo do meu texto Quais são as formas de leitura? Eita, eu corri demais Mas eu estou aqui Olha aqui Exploratória Revisional Interpretativa Comparativa E associativa Eu preciso passar Por esses, digamos assim Processos de leitura Para eu chegar No fichamento E depois eu resumir Ok? Tem questão? Tem Vamos lá Luciane de novo Ela diz o seguinte Fazer leitura Uso de frases concisas Evite enumerar tópicos Não transcreva diálogos Ou descrições detalhadas De personagens secundárias Isso aqui foi aluna Adriane Através da tutora presencial A Luciane Muito bem Exatamente Você me disse aí Não se estender Em detalhes De situações secundárias Exatamente Você tem que ir no foco Resumir É extrair A ideia central E colocá-la de modo coeso Perfeito Quem é ela? É a aluna Adriane Através da tutora Luciane Que sempre está presente Então um grande abraço Para a Adriane E para a Luciane Que sempre está Participando conosco Grande abraço Minhas queridas Estão no caminho certo Vamos lá Tem mais? Não Tá Então vamos para a terceira questão Na te... Opa Eu aqui, né? Aponte os tipos de leitura A serem realizadas Antes do resumo Nós vimos lá Eu já passei até o slidezinho Exploratória Revisional Interpretativa Comparativa E associativa Não é? Então esses cinco passos Das leituras A serem relacionadas Realizadas Antes de Se chegar ao resumo Tem perguntas? Até o momento Tudo tranquilo Tranquilo E aqui A nossa quarta questão É uma atividade Cada aluno tem que fazer individualmente Que atividade é? Retire um parágrafo De algum texto De livro E faça um fichamento Seguindo o modelo Apresentado na aula Então você toma um texto De algum livro Seja ele de literatura De nutrição De filosofia De arte De educação Qualquer livro Faça a leitura De um capítulo Desse livro E extraia Um parágrafo E depois A ideia principal Desse parágrafo Faça um fichamento Comece a exercitar Eu vou dar uma dica Para você O aluno que está fazendo O memorial O fichamento É importantíssimo Porque ele começa a fazer Um arquivo Das aulas Com as anotações Importantes Com as anotações principais Em seguida Ele acaba Fazendo Tendo Os elementos Para serem resgatados Posteriormente Então quando você Ficha Quando você Arquiva a informação Você não precisa Ficar pressionado Eu não sei onde se está Porque quando você Lembrar Não Eu anotei Eu fichei o texto Que o professor passou Então eu vou lá Resgato E trago para dentro Do meu memorial Para dentro Da minha realidade Mais uma vez Eu gosto sempre De falar O que que resumo Tem a ver com memorial Porque no memorial Eu não vou contar Detalhes Como a nossa colega A Adriane Colocou Eu não vou Me prender a detalhes Eu vou me prender Ao que foi realmente Importante Naquela aula É isso que eu vou fazer Então pontos principais Pontos principais Eu vou fazer o que? Um fichamento Então a técnica Do fichamento É importante Tanto para o resumo Quanto para os memorandos E principalmente Para o seu memorial Tem questão Professora Só falam Que eles estão Acompanhando Estão entendendo Muito bem Estamos atentos E acompanhando A revisão Muito bem Então eu só quero Lembrar Aos alunos E as alunas O seguinte Olhe lá Nossa carta De navegação Essa bibliografia Que nós temos Aqui de metodologia Ela está toda lá Entretanto Como eu falei Existem inúmeros livros Se você não tiver acesso A esses Que nós indicamos Você pode se apropriar De outro Porque todos Em essência Vão estar Falando a mesma linguagem Não é? Uns são mais detalhados Outros são menos Outros são para um nível Mais elevado Outros para quem está começando Mas no fim É tudo falando A mesma linguagem É como você organiza Uma ideia E a coloca no papel Como você resume É isso Então eu digo Para você Consulte Tente encontrar Essas obras Se não encontrar Essas Encontrar Obras similares E façam Realize bons estudos A outra dica Que eu dou Para os alunos E tutores Também Principalmente Porque o professor Não pode parar De estudar Aqui nós somos Um ciclo De professoras Estudantes Sempre Né professora Exato Então como eu estou Dizendo aqui O que é importante Se você acompanhou a aula Gostou da aula Passe para a segunda fase Pratique O que você aprendeu Reescreva O que você ouviu Dessa aula Por quê Porque a nossa memória Ela vai captando coisa Captando coisa Daqui a pouco Você gostou Disse que lembra Que gostou Mas não lembra A essência Então coloque em prática Exercite o fichamento Exercite o memorial Exercite o resumo Exercite E leia Leia diariamente Isso vale para as nossas Tutoras E vale para os nossos Alunos e alunas Tá certo Eu conto Que você vai se envolver Desse modo Com o conhecimento E qualquer coisa Nós estamos aqui Não é professora Angela Com certeza A disposição A interagir com vocês Para esclarecer Qualquer dúvida Lembrar também Que dúvida É que movimenta O mundo É que movimenta O pensamento Que movimenta A ciência Se não tiver dúvida Vai perguntar o que Vai fazer o que Se não tiver dúvida É porque está tudo certo Então Não tenham vergonha Participem E professora Lembrando só aqui Que a senhora Nós estávamos conversando Anteriormente Que a senhora disse assim Que o resumo Não existe sem leitura Você pode ter até a leitura É E não ter o resumo Mas o resumo Jamais Vai ser Exatamente Realizado Se não ocorrer A leitura Exatamente isso A leitura Ela é pré-requisito Para o resumo Eu posso ler um texto E não resumir Guardar A mensagem Para mim Isso Li E acabou Ficou ali Agora Para eu resumir Eu preciso da leitura Eu não faço resumo Sem ter leitura Então A primeira coisa O professor pediu O tutor Pediu para você Realizar um resumo Um fichamento Se aproprie De ler O texto 15 minutos E se dedique Aquela primeira leitura Faça uma leitura Exploratória Use o dicionário Olha gente Não é vergonha Nenhuma usar dicionário A gente tem que usar Mesmo Porque a gente Não usa Certa Certa linguagem Certas palavras No dia a dia Então o dicionário É importantíssimo Usem o dicionário Coloquem as palavras Aprendam o significado Das palavras E coloquem as palavras No seu dia a dia As palavras novas E aí você vai Com certeza Melhorar É isso aí mesmo Né professor E que tal Bem Aqui nós temos a Kelly Está dizendo que está Muito interessante a aula Ô Kelly Obrigada Um grande abraço A Kelly é do Polo A Kelly é de Nova Brasilândia Ô Kelly Grande abraço Para você Para todos os nossos alunos E alunas de Nova Brasilândia É um prazer Estar com vocês Ela ressalta também Professora Que os alunos gostam Muito das nossas aulas Fala-se Da aula de vocês Então parabéns Obrigada pela atenção Ah Ficamos felizes Que legal Não é que estamos Podendo contribuir Nesse processo Nesse devir Né Vamos lembrar lá Do devir Do devir Né Que é a transformação É aquilo que está Chegando de modo Diferente Para nós Isso é muito positivo Isso é muito bom Eu fico muito grata Pelo carinho E a atenção E a contribuição Que vocês também dão Para o nosso aprendizado Então Para o momento aqui Nós Participação que nós temos São desses Estão gostando muito Da aula E Ótimo Acredito que todas as dúvidas Já foram solucionadas Então Nós vamos ficando por aqui Agradecendo E estamos com o nosso encontro Marcado para a próxima semana Até lá Qualquer coisa Entrem no chat Deixem as questões Que nós vamos estar repassando Para vocês A todos e todas O meu grande abraço E votos De uma excelente semana Um abraço Amém E a todos e todas as dúvidas Obrigado.